Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo de Fortnite E hoje às 11 horas da manhã, daqui a pouco vai ser liberado 5 novos artefatos pra você coletar no mapa No caso, todos esses que estou marcando em vermelho aí na tela E agora eu vou entrar no jogo e mostrar os locais exatos para vocês Olhem só, aqui na Costa Convicta, um artefato fica na parte de trás aqui da cidade, onde tem aqui algumas casinhas E essa casa aqui que tem duas cores e uma parte aqui da cor azul Vocês vão encontrar o artefato aqui em cima, colado no telhado, bem em cima dessa porta Então é só você construir uma rampa, vir aqui quebrar e pegar esse artefato Não muito longe daqui, vocês podem encontrar outro artefato bem no centro do parque agradável Bem no centro da cidade, muito fácil também Olhem só, aqui está o parque agradável e tem essa parada aqui no meio Você vai encontrar o artefato exatamente aqui em cima, muito fácil E o terceiro artefato, que não fica também muito longe, é aqui em cima da estação de rádio Vocês podem ver que aqui no norte do mapa tem um penhaço praeno, do lado direito tem a estação de rádio E logo em cima aqui da estação, é só você seguir reto, partindo aqui da estação de rádio Que vocês vão encontrar aqui esse mini acampamento, vou dizer assim E aqui do lado dessa árvore vai ter o terceiro artefato alienígena O quarto artefato fica um pouco longe, fica lá em Via do Varejo Olhem só, aqui em Via do Varejo o artefato fica do lado da quadra de basquete Bem fácil também, bem do lado dessa árvore, é só você vir aqui e pegar esse artefato E o último artefato, o quinto no caso, fica na cidade da cordilheira No caso, bem na torre do relógio, muito fácil Todo mundo sabe que essa cidade tem uma torre bem alta E o artefato fica bem no topo dessa torre, que eu já estou chegando E vou mostrar aqui para vocês Olhem só, aqui está a torre do relógio E bem aqui em cima, bem no topo mesmo, você vai encontrar esse último artefato Então é só você pousar direto do ônibus, vir aqui, quebrar o telhado e pegar esse artefato também Então está aí todos os 5 artefatos que chegarão no mapa aqui às 11 horas da manhã, como eu falei Então daqui a pouquinho, para você coletar e aprimorar ainda mais o Quimera na sua conta Então é isso, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão porque me ajuda muito E se você quiser apoiar o canal, colocando a tag Vagabito na loja Eu ia ficar muito grato com o seu apoio aí, com certeza Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, see you Fui